Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês os nossos protetores de carrinho, tá? Esse aqui é o modelo do Elefantinho, mas no site tem outros modelos, outras cores. E eu vou mostrar como coloca, ele adaptava a maioria dos carrinhos a 100% algodão. E é o modelo Easy Walk, né? Aqueles carrinhos guarda-chuva. Mas a maioria dos cintos são parecidos. Então, o que você precisa verificar é se o seu carrinho, ele permite que você solte o cinto dessa maneira. Você vai, então, soltá-lo, né? Abrir aqui o cinto. Esse aqui é o outro lado, o lado rosa do carrinho. Você pode escolher também a altura, né? Dependendo, pra bebê menorzinho você coloca nesse primeiro. Pra bebê maiorzinho você já coloca nesse segundo buraquinho. Na verdade, os buracos são só pra regular a altura, esses quatro. E você encontra os nossos protetores de carrinho na nossa loja online. www.sapiaprincesa.com.br Música Amém.